Sim, hoje eu upei o meu Sukiô de taça, né? Eu fiz o vídeo de vocações dele, tá lá no Nenlaves, vou deixar no comentário fixado e nos cards aí, caso alguém queira ver quantos gemas eu peguei e tal. E não aguardei até terça-feira não. Galera, hoje eu gostaria de apresentar pra vocês a versão final do meu Sukiô. Ainda não consegui trazer gameplays bacana com ele, porque eu primeiro fiquei fazendo outros testes aí pra trazer pra vocês, que foi a gameplay dele tudo 1 e tudo 3. Isso mesmo. Então, nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que eu achei ao jogar com o personagem tudo 1 e tudo 3. Alguma skill vale a pena aí, deixar tudo paia ou realmente ele só joga o topado, 4, 5, 5, 5, como todo mundo tá falando. Vou falar os pontos positivos, o que você deixará de ganhar se você não gastar aí os 36 livros recomendados pela maioria dos jogadores. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen. De Sansei Awakening, inclusive na live, teve a galera que falou que pegou lendário, se eu não me engano, subindo com o Sukiô, 4, 5, 4, 4, né? Olha só, então, às vezes, algumas skills aí nem mudam tanto de 4 pra 5, mas bora lá. Então, a skill base aqui no level 1, sem condições, é a coisa mais horrorosa, é unânime, velho. Aqui é a level 4. Tipo assim, no level 3 não rola, ou você deixa level 2 ou level 4, né? Tipo assim, eu não tô com muito livro, deixa aí no level 2. Mas, level 4 é o ideal, ele vai triplicar o seu dano, então, é uma diferença absurda aí que estamos aqui no level 4. E por isso que aqui é o nome, level 4 Sukiô. Aqui, é uma skill que até dá pra você não aumentar demais. Tipo assim, level 1, obviamente, vai ficar com dano bem defasado, ele é um personagem pra dar kill. Eu só recomendo, sei lá, se não tem livro, upa a primeira pro level 4, tá? E deixa aqui no level 1 e depois você upa, se você não tiver livro. Aí você fica usando mais build tapinha mesmo, ou você pode fazer o contrário, deixa a primeira no level 2 e upa essa aqui pra dar as kill em área, tá? Caso você não tenha livro. Mas é, quanto melhor, quanto mais, melhor. Essa é, literalmente, não tem um mínimo, porque é, literalmente, você vai causar dano no inimigo pra dar kill. E é isso, eu acho essa skill aqui bem da hora em level 4 e 5 aí, vai fazer uma diferença bem grande. Mas dá pra jogar com level 3, inclusive, teve uma oportunidade, eu dei uma kill nela com level 3, vou mostrar aí na gameplay o que que ele fez e tal. Deu uma bugada depois, porque a luta acabou, mas vou ver se eu deixo na equação aí bem lenta pra vocês darem uma conferida também. Esse aí são os status, obviamente, no level 1, tava com status menores, porque não dá pra ativar o oitavo sentido de dois up skills, tá? Essa skill aqui, ela realmente dá pra usar na level 3, tá certo? Ele vai ficar um pouquinho moroso pra causar o dano, então, com duplo turno aqui, vai dar uma acelerada muito boa nele. Se você usa Shun MM ou Artemis, isso daqui vai até não fazer tanta falta assim na level 3, mas se você não usar esses dois, realmente, ele vai demorar demais. Dá ataques extras aí, tá certo? Esse aí é o problema desse skill aqui. E como vocês podem ver, a minha tá level 4, posteriormente eu deixo ela level 5, assim que eu pegar, retornar o banner dele, talvez eu pego mais uma cópia dele e economizo um livro aí. Vou, por enquanto, jogar com ele 4, 5, 4, 5, tá galera? E é isso daí, fechou? E essa última skill aqui, ela também é uma skill que ou se eu deixar ela level 3 ou level 5, tá? Level 1, tipo assim, eu tô economizando muito o livro, essa talvez seja a menos importante, só que ele vai ficar muito lento e vai depender, literalmente, perder ponto de vida com o inimigo, causando dano em você, precisaria de muito mais proteção. Essa build aqui, caso você não use o reflexo da lua na água, ele praticamente não perde ponto de vida, né? Tipo, quarta rodada, ele ainda perdeu 40% da vida dele. Então, é literalmente depender do oponente, isso é muito chato. Então, já dá um upgrade aqui no level 3, é legal quando você tem duplo turno, pra você perder bastante vida aí. O ideal seria, obviamente, o level 5, o level 4 não faz muita diferença não, tá? Ou o level 3 ou o level 5, tá certo? E no caso, é isso galera, ele vai ficar até mais ou menos jogável, tipo 4, 3, 3, 3, por exemplo, 4, 4, 3, 3. Essas duas skill aqui nível 3, dá pra jogar se você principalmente tiver duplo turno. Vai ter oportunidades que sem duplo turno vai dar pra jogar, beleza. Mas elas serão mais eficientes com duplo turno, se não o level 5, aí ela vai dar uma brilhada. Aqui até o level 4 dá pra passar também, o ataque básico já diminui aí pra 20% e tal. Se aqui já tiver level 5, já vai combar aqui com o level 4, tá? Em resumo, seria isso. Então galera, lá na live tem gameplay dele, as duas primeiras lutas, tudo 1. As duas, a terceira e quarta luta, ele tá tudo 3. Eu vou pegar uma luta de cada gameplay e postar aqui. Se vocês quiserem ver as outras duas lutas, confere lá na live. E tem eu jogando um pouquinho mais com ele também. E a live também eu usei a estátua de mármore. Eu vou comentar mais sobre ela amanhã também. Mas se vocês quiserem ver o vídeo, talvez seja amanhã, se não tiver nenhuma notícia. Mas se vocês já quiserem ver ela em ação também. Antes tem a estátua de mármore que eu testei, que foi por isso que eu não consegui jogar tanto com o sukeo, que eu fiz umas gameplay com ela também, beleza? E jogando com ele tudo 1, tudo 3. Então é isso galera, esse aí é o que eu acho do sukeo referente aos upskill. Futuramente vai sair mais versões aí de corte da live, como o sukeo, da 4545, tá certo? E em breve sai aí o que eu achei de jogar com o estátua de mármore pra neutralizar o sukeo. De qualquer forma, agradecer muito por sua audiência e fique aí com o corte da live, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, não esqueça daquele like, valeu e fui! Inscrevei lá no canal de lives também, hein? Vamos ver se ele vai imitar aqui de tudo 1. O problema é que eu não sei se eu... Vou descer de rank por causa disso. Que bom, né? Parou de causar dano. Já foi na minha Persephone, vamos ver como é que ele tá aqui. Ah, 1.000 de 60 livros. No nosso sukeo aqui, ó, no Xion. Ok, e aqui? Já vamos ativar a Persephone mesmo, né? A metade de que, velho? A metade de cara velho. Ó, então o nosso primeiro ataque, a gente não... A gente perdeu 10% da vida, né? Top. O que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar, então, 5% de dano extra. Estamos obrigados a dar 1 hit sempre. E é isso. Então bora lá. Tome. Cara, nem o meu Cosmo ativou, né? Por isso que vergonha. E aí, Ryushi? Seja bem-vindo, Ryushi. Como é que você tá? Ó, vamos passar duplo turno aqui pro Shiryu, então. E aí a gente vai socar, é buff em todo mundo. Tipo assim, o nosso sukeo, ele tem uma estratégia aqui muito forte. Que é... Achar que... O inimigo achar que ele é forte. Pros inimigos baterem nele. Sendo que ele é todo um e é o pior personagem da luz. Ai, velho. Que genial essa estratégia, velho. Só confia nessa estratégia. Vamos até buffar ele aqui, ó. A galera vai atacar o Mito. Nossa senhora. Olha lá, atacou ele, ó. Tacou ele. Caramba. Foi o... E aquele shield? Cara, e o shield dele? O dano é esse aqui que eu tô enfrentando, velho. Então vamos aqui. Brilhar nessa luta. Nem eu, eu mandei ver com secador de cabelo. Isso mesmo, secador de cabelo. Falei o quê? Eu falei outra coisa? Não, né? Parou, né, cara? Viu, hein? Ah, o problema é que eu vou tomar muito contra-ataque de Tanatos aqui, velho. Ah, deixa eu pensar. Ah, vamos na Persephone mesmo? Não porque o Rombada ali já pegou, né? O... Salve, Jorgson. Seja bem-vindo, Jorgson. E o Júlio também chegando aí. Sejam bem-vindos. A gente tá testando aqui o Sukiô tudo um, ó. Mitando aqui, ó. Mitando não, né? Mas... Ó, primeiro ataque dele aí, ó. Toma aí, ó. Olha como ele é top, ó. Já causou ali 17 mil. Ele tá com um bônus de metade do que ele deveria tá. O nosso Shun aqui, ele tá mais pra... Pra dar ataque. Então, vamos... A gente pode ter... A gente poderia até ter dar um reset em alguém, mas agora não. Vamos lá. Vou pegar a lendada, acho que hoje não, viu, Ryoshi? Acho que hoje vai ser, talvez... Imortal. Só que eu tô caindo de ranking, né? Com esse Sukiô aqui. Então, nem sei se a gente vai conseguir... Nessa live. Aqui a gente vai ganhar no sangramento. A estratégia é ganhar no sangramento. Ó, já aplicar sangramento em todo mundo aqui, ó. Ó. Ah, não é pra ter eliminado não, velho. É pra ter dado o kill ali com o meu Sukiô Mito, velho. Aí, ó. Programenta ali no Sukiô também. Ó, o nosso Sukiô Mito aí, ó. Vamos ver o tanto de dano que ele vai causar. Ele tem uma probabilidade... De dar um novo ataque aqui, ó. Quando ele perder... Nada. Ele nunca vai dar dois ataques. Né? Então... Nossa Senhora, hein? Não perdeu nenhum shield da PCA. Falei, cara. Muito top. Continue sempre assim, meu amigo. Eu faleci só pelos contra-ataques do Tanato. Ó, então a gente já vai tirar o Tanato aqui, ó. Ah, não, velho. O Tanato ele tava com o sangramento, né? Ó, viajei agora. Tinha um lance do sangramento. Ó, vamos ver o que acontece aí. É. Impossível Sukiô tudo um. Eu já sabia disso, mas a gente... Já fia também nossos inimigos aqui, né? Pelo menos a Baphka não deixa... Deixa ninguém causar dano, cara. Mas a Baphka tá monstruosão. Ah, Shiro, isso é roubado, cara. Agora o Sukiô dele vai dar aquele ataque em área e rebentar a gente. Não, eu não quis dar ataque em área. Você viu, né? Sukiô brigou... Muito nessa luta. Brilhou muito nessa luta, viu? Pô, mas tinha que vir com o Júnior, né? O Júnior é ridículo. Então aqui a gente vai... Aumentar a cura da Saori, né? Ele tá curando 14. Vamos ver agora. 10 mil. Beleza, eu tô batendo 3 mil, tá de boa. Aí a gente vai na Persephone mesmo. É, suave na Persephone ali. Só pra dar o buff. Aqui que eu atacar é diferente, né? Pelo menos eu tô com o Júnior também, se eu roubado. Vamos ver como ele tá. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tá top. Pô, mas o nosso time tá quase igual. Só trocamos as deusas, né? Eu tô com a Artemis e ele tá com a Persephone. Não, eu não tenho também a Saori, né? Não, ele tá mais reto que aquilo que eu. Não, vamos mudar esse negócio aí, ó. Aí meu primeiro ataque, eu só dou um ataque, né? Mas aqui eu já perdi meu segundo a vida, eu acho. Aí já dou mais um ataque extra, né? Porque ali eu já perdi 30% da minha vida máxima. Então aqui eu tô com 30% negativo. Ainda não rola de dar esse segundo ataque aqui, né? Porque tem uns limitantes aí. E dá uma zica. Beleza, então vamos só fazer ele curar mesmo. Seria, no lugar desse chum, seria melhor uma Saori, né? Mas aí eu vou resetar o abafo que é na próxima rodada. E aí quando a galera vai virar sangramento e tal, alguns. Aí reset é tudo. Ele foi na June, né? Foi na June. O meu abafo que a gente vai aplicar sangramento é nessa rodada já. Nessa rodada. Tá curando 5k ali, a moça. Aí ó, viu? Agora vai virar sangramento. Depois a gente desfazer sangramento, né? Pelo menos deixe a barrinha boa aí na Detanatos. Essa aqui é a oportunidade de eu dar o ataque e causar dano no inimigo. Porque na próxima vez a Saori já vai ficar com menos stack de veneno. Ó, então vamos usar essa skill só por usar mesmo. Ah, ele perdeu mais 15k, tá com 45% negativo. Mas ainda não é o suficiente. Né? Porque aqui é 60%. Mas na próxima... Nossa, nem level 5 aqui também, que tosco. Level 4 que a galera usa. Ah, não, foda-se. Vai ter o 9.000 aí, ó. Uau. É, o chum já vai causar um sangramento no inimigo, né? Beleza. Vai botar um veneninho de todo mundo aqui, né? Vamos ver o que essa Persephone tá aqui, se ela tá esse cara velho também, né? Tô burro que essas Júnior aqui são do demônio, né, velho? Não vou atacar a outra moça. Não vou atacar o chum, que o chum tem redução de dano e tal. Vai que fadinha. Mas essa luta vai ser eterna, hein? É que se é eterna não, porque eu tô na desvantagem por ele ter a Saori, né? A Saori é cura muito melhor. Não, olha esse dano, cara. Que isso, Batman? Olha o Batman, velho. Ele nem sabe brincar, velho. Pô, é agora que o meu Sukiô faltou muito energia pro meu Sukiô? Ridículo. Eu vou dar dois ataques, né? E ainda tá com redução de dano do Albasco ainda. Então vamos esconder o meu Sukiô. Aí ele tá, assim, com ponto de vida no mínimo. Aí é caixa. Oi, deu três ataques, cara. Que absurdo. Ele não tava com um skill nível 4, sei lá. O pause aqui é muito tosco, né, velho. O pause... Na frente. Aí, viu? Ele deu quatro kills com um skill level 3. Obviamente, a galera tava com poucos pontos de vida, né? Ele conseguiu dar quatro kills. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri